E aí pessoal, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou combinar sobre álbuns nacionais, tá? Separei três álbuns pra comentar. Eu vou falar também... Ah, eu queria mandar um abraço pro Viriato, que tá me ajudando em algumas indicações de mangá. O Matheus, que tá ajudando no Central HQs. Tem o Marcel Líquido, do Santo Líquido, parece. Acho que é isso o nome do vídeo, pra mandar um abraço pra ele. Tem uma galera aí que acompanha também no YouTube, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas um abraço pra todo mundo. Ah, outra coisa. Pessoal, o canal já tá com quase 1.700 inscritos, tá? E comentários, assim, é bastante. Às vezes o pessoal agradece e eu não comento quando é agradecimento. Mas entendo, é muito comentário. É muito comentário. Então se eu ficar respondendo as coisas que estão no Facebook e depois no YouTube, porra cara, não vou fazer mais nada na vida. Então eu agradeço os comentários, eu não respondo aos elogios que o pessoal faz, agradecendo e tal. Eu não respondo, mas eu fico feliz com isso, mas saibam que eu leio todos, até porque vem com o e-mail pra mim. Eu fico feliz, mas eu não respondo esses comentários, porque eu tento responder aqueles que o pessoal tem alguma dúvida com relação à compra de material, alguma outra dúvida sobre o próprio canal, sobre promoção, alguma coisa. Então eu dou um pouco mais de foco pra esse tipo de ajuda que eu, na verdade, quero prestar respondendo. Então eu leio todas as mensagens e agradeço o pessoal que elogia bastante, que está acompanhando o canal aí. Mas vamos lá. Eu vou comentar com vocês, primeiro essa HQ aqui, tá? É da editora Veneta, que foi lançada agora, esse ano. É escrito pelo Juscelino Neck. Parafusos, zumbis e monstros no espaço. Isso aqui é o nome dessa HQ, tá? Ela tem um nome bem... diferente, né? Um nome longo. E olha a capa que bacana que ela é. Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem. Aqui a contracapa. A editora Veneta é aquela que entrou há pouco tempo no mercado. Eu já até comentei o material deles, a Arte de Voar. E eles prometeram lançar o Do Inferno pela Via Letera também, que está esgotado. E é material do Alan Moore, que, olha, um dos melhores materiais dele, que vocês possam imaginar. Eu já comentei, inclusive, também esse material. Vale muito a pena. Bom, eu vou falar bem rapidinho sobre esse material, que me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava muita coisa dele. É fácil de achar. Entra pelo Buscapé, digita lá, que devem aparecer algumas opções, umas 5, 6 opções de compra. O personagem principal é o Gregório, tá? Ele tem esse prego na cabeça dele. Já no início da história, acontece um acidente, esse prego vai parar na cabeça dele. E tudo começa a se desenvolver de forma esquisita, com o personagem. O roteiro é muito bem desenvolvido. Essa HQ me surpreendeu demais. Ela é muito divertida, tá? Ela mistura como se fosse um filme de terror com o comédio, tá? Ele começa a... Ele vai no hospital, tá? O médico avalia a situação dele, sobre a retirada desse parafuso. O médico acha interessante não retirar por enquanto, porque não sabe que danos a retirada pode causar. E o personagem começa a se ver diante de situações muito estranhas. Muito estranhas. E você não sabe se isso seria um efeito desse prego na testa do personagem, ou se seria algo realmente real que está acontecendo com ele. E ele é um personagem bem fracassado. Ele é um personagem de merda, assim, sabe? No sentido... A vida dele é uma bosta. E o que que acontece? Aparecem algumas pessoas e começam a usar ele como se fosse um agente secreto, tá? Que vai atuar em nome de uma organização e tal. E que ele precisa resolver essas coisas, senão, sob pena da Terra, se ferrar. Você entendeu? Então ele tem que ajudar a salvar a Terra. E nisso ele vai entrando nessas missões. E essas missões são cada vez mais esquisitas. Mas é muito divertido acompanhar toda a história do personagem até o final. Que tem um final bem bacana também. É uma revista de violência, tá? Tem bastante violência, mas com humor. E me surpreendeu bastante essa edição aqui, cara. Eu daria uma nota 8,5 pra ela, cara. Eu gostei bastante desse material aqui. Fica a dica, ó. Material nacional de qualidade. Vamos pro próximo. Esse encadenado saiu pela Zarabatana Books. Tá? É o Sabor Brasilis. Escrita por Hector Lima e Pablo Casado. E lustrada por Felipe Cunha e Jorge Schall. Ah, eu acho que eu nem mostrei a arte desse aqui. Pô, desculpa. Vejam a arte dele. A arte é bem bacana, tá? Foi mal, pessoal. Depois eu volto. Bom, foi editado, tá? Foi editado o cacete, tá? É esse aqui. O Sabor Brasilis, já falei quem escreve e quem desenha. O que que se trata isso aqui? Isso aqui se trata, uma das paixões nacionais, tá? Independente de você gostar ou não. Eu, particularmente, não gosto de novelas. Nada contra quem assiste. Faz parte da cultura brasileira, as novelas, tá? Eu não gosto desse novela, me irrita. Mas tem quem goste. E esse Gibi é voltado, na verdade, de um romance, uma novela que tá sendo feita. E essas pessoas aqui da capa. No caso aqui, nós temos o diretor, tá? Que é o autor, na verdade. Desculpa, diretor não. O autor da novela. E aqui são os outros roteiristas que acompanham ele, né? Que dão várias ideias e tudo mais. Então ele segue bem fielmente os bastidores das novelas, tá? Com relação ao que você vai fazer pra desenvolver determinado personagem. Como você vai poder atrair audiência pra você. Então é bem bacana essa forma que ele explorou. Foi bem criativa essa forma que ele explorou. De abordar uma das... Da cultura brasileira, né? Que seria a novela. Que é uma das coisas mais fortes que nós exportamos pra outros países e tudo mais. E nesse aqui tem a morte de uma personagem, que era muito importante dentro da novela, né? Que eles estão escrevendo. E isso traz várias repercussões, tá? Porque ela era uma personagem muito adorada. E os noticiários abordam muito isso. Querem saber quem matou a Olivia. É que nem quem matou aquela Odette Reutemann, sabe? O pessoal fala que nem era da minha época essa novela. Mas você vê sempre o pessoal comentando esse tipo de coisa. Então é voltado nisso e todo... Até o desencontro entre os roteiristas em concordar quem que vai fazer, o que que não vai fazer. Tem muitas referências aqui, obviamente, à Rede Globo, à Rede Record, aos próprios autores. Erros de continuidade de novelas. Então, olha, eu diria pra vocês... Eu vou mostrar a arte. A arte, eu achei ela boa. Achei que ficou... Casou bem com o gibi, tá? Eu achei que ficou uma arte bacana. Nada espetacular, mas competente. Eu daria uma nota 7, 7,5, tá? É uma boa leitura, tá? É um gibi que vale a pena você ter na estante. Ele não é genial, nem nada, mas é uma boa leitura. Provavelmente quem aprecia novelas e tudo mais, vai gostar até mais do que eu gostei desse álbum aqui. Eu recomendo, mas eu já digo pra vocês. Nada espetacular, nada fora do comum. Mas é uma boa leitura. Por fim, o último que eu vou indicar é esse aqui. O Chão de Fábrica, tá? Uma publicação da editora Bússola. Tá? E o que que acontece? Ele é escrito pelo Paulo Garfunfelk. É, que lindê. Simon Garfunfelk, o cantor antigo. E Líbero Malavoglia. Uhul! Só nome... E são brasileiros, tá? Como vocês podem ver. Os desenhos, eu acho que ficaram uma bosta, tá? Eu acho que é um garrancho. Eu acho que ficou devendo muito no desenho. Por sorte, a trama compensa, tá? A trama desenvolvida pelo Paulo, ela ficou bem bacana, tá? Eu vou mostrar a capa pra vocês verem aqui primeiro, pra depois eu percorrer. A arte é essa aqui que vai... Acho que vocês vão ver. É a mesma da capa. Um desenho meio infantil, meio rabisco, tá? Não é uma HQ bacana, no sentido de desenho. Bom, quanto à história, vamos lá. Por que que eu falei que a trama salva os desenhos? Porque a história é bem bacana, cara. Ela envolve o desaparecimento de uma moça que trabalha numa fábrica, tá? Uma fábrica onde o dono é muito rico. E o Mosco e o Pudim, que são os detetives que vão investigar esse desaparecimento, eles começam a se ver diante de descobertas um pouco inusitadas, com relação ao que eles esperavam inicialmente. Então, toda a trama desenvolve, na verdade, com relação ao desaparecimento dessa moça, tá? É uma história investigativa, essa HQ aqui. E ele tem um... Apesar de... Eu não digo ser previsível, mas o final, apesar de ser, de certa forma, até um pouco previsível, ele é bem bacana, tá? Ele tem um bom desenvolvimento de roteiro. Eu achei o roteiro... Ele não... Ele sob fluir muito bem. Ele conseguiu amarrar algumas pontas que ele foi deixando soltas, talvez intencionalmente, e conseguiu amarrar de forma bem coesa. Então, esse GB aqui, eu dou uma nota 8 pra ele, tá? Ele também é um lançamento, é de 2013, e... Eu recomendo pra vocês, e fica a dica de mais essa HQ bacana, Chão de Fábrica. Um abraço pra todo mundo.